Olá a todos os visualizadores e assinantes do canal BPVTV2, a paz do Senhor Jesus a todos. Aqui quem está falando é o pastor Leonardo Campos e começa agora mais uma programação de dicas aqui no nosso canal. E hoje nós vamos aprender dicas para trabalhar com edição de vídeo. Então vamos a essas dicas agora aqui no nosso canal. Bem, eu já estou aqui na área de trabalho, esse é um quadro pessoal que eu vou estar colocando como um quadro novo, um quadro de dicas. Tinha aquele quadro dica rápida, mas eu encerrei. Então agora qualquer tipo de dica, independente para que seja, seja por Sony Vegas, por DVD arquitet ou de computador, vai vir para esse quadro aqui, que é o quadro de dicas. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre configuração de computador, placa de vídeo, processador. Vai ser um vídeo rápido, mas bastante informativo. E este vídeo foi solicitado pelo meu irmão ou assinante do canal, o Anderson Almeida. Então vamos lá pessoal, primeira coisa que eu quero falar para vocês, e vou mostrar que tem o Anderson e outras pessoas que estão me perguntando para me poder mostrar, me pedindo para mostrar a configuração do meu PC. Apesar de eu trabalhar com edição de vídeo já há algum tempo pessoal, o meu PC ele não é assim, como que eu posso dizer, ele não é top de linha para trabalhar com edição de vídeo. Eu passo muito aperto. A minha configuração é essa aqui, deixa eu abrir aqui o Cclean, o Cclean ele mostra aqui a configuração toda nossa aqui. Então eu vou, estou dando um zoom aqui para você ver, eu estou usando o Windows 8 Pro 64 bits, excelente pessoal, aconselho o 8 Pro aí, muito bom mesmo. Inclusive já vem com aquele GPDT. Mas o que, eu tenho um processador aqui, PEN2Dual Core, processador já bem ultrapassado, digamos de passagem, a CPU E5400 com 2,70 GHz, 4 GB de memória RAM e uma placa modesta da NVIDIA GeForce 9500 GT. E esse 4 GB aqui está dividido em 2 slots, cada PENCH com 2 GB. Então essa é a minha configuração, não é uma configuração top G linha, como eu falei pessoal, mas eu aprendi a me virar nos 30's, aprendi a me virar nos 30's. E eu tenho feito, o que adianta muito aqui, que resolve muito a minha vida pessoal, essas limpezas, esses procedimentos que eu tenho ensinado aí no canal, que deixa o computador bem bacana para poder fazer as coisas. Agora, se falando pessoal, de configuração para edição, para trabalhar com edição de vídeo, eu aconselho a todo mundo a usar uma configuração com este processador aqui, que você está vendo aqui na tela. É o da Intel, o iCore 7. Passou porque esse processador, inclusive esses dias eu estava respondendo os assinantes no canal, e teve até um assinante que brincou comigo, sobre a questão de eu ter falado que esse aí é o melhor. É o melhor que eu conheço, eu não conheço outros processadores, eu só conheço aí os processadores da Intel, e da Intel eu acho o i7 o melhor. Se eu não me engano, está na quarta geração, se eu não me engano, faz tempo que eu não pesquiso. Então eu acho muito bom, e tive a comprovação disso, porque o meu irmão adquiriu um computador, que veio com esse processador, e simplesmente a pessoa é fantástica. Para você ter uma ideia, um vídeo aqui que, de 40 minutos, que esses vídeos que eu gravo na igreja, que é em Full HD, 60p, é vídeo super pesado, é vídeo de 40 minutos, que recentemente agora, eu renderizei, tá? 40 minutos de vídeo, deu mais de 20 horas de renderização, deu 21 horas. Coisa que o meu irmão lá no computador dele, que tem esse processador aqui, um vídeo não de 40, de uma hora, ele leva aí 11 horas para renderizar. Então você veja que diferença, Bárbara, né? Então, falei e falo, esse aqui na minha opinião, é o melhor, processador, que tem aí hoje, no mercado, pelo menos, que eu conheço. A gente só pode falar daquilo que nós conhecemos. Outra coisa que eu quero mostrar para você aqui, é duas configurações que eu fiz aqui, tá? Isso aqui é uma configuração pessoal, baseada aqui, eu até botei aqui, a configuração top, com o Core i7, da quarta geração. Faz tempo que eu fiz isso aqui, então de repente, esse custo aproximado, não está muito idêntico, mas aí você entenda, faz tempo que eu fiz essa pesquisa. Mas aqui, está aqui, você pode dar pausa e copiar essas configurações, para quem quer montar uma máquina boa, para trabalhar com edição de vídeo, está aqui, a minha máquina dos sonhos, eu teria uma máquina dessa aqui pessoal, ainda vou ter, em nome de Jesus. Tá? Então, de repente você já tem, por exemplo, você já tem um processador, está precisando só de uma placa de vídeo, está aqui a placa de vídeo que eu aconselho, tá? Então, você toma nota aí, e boa sorte aí nos seus trabalhos. Outra coisa também, eu botei aqui, uma configuração média, com o iCore 5, também um processador muito bom, tá? Da quarta geração, aqui está o custo aproximado dele, e aqui está a configuração, tudo direitinho, tá? Você copia aí, se ele interessar, para poder você estar fazendo, é uma montagem aí, de uma máquina muito boa, para você estar trabalhando, com a edição de vídeos. Essa daqui de cima, essa configuração aqui, eu te garanto, meu irmão, que você não vai ter lag, você vai trabalhar, maravilha, porque a placa de vídeo é muito boa, processador é muito bom, enfim, a placa mãe do computador, é muito boa, enfim, você vai ter uma super máquina aí, então, era isso que eu queria passar, essas dicas aí, que eu queria passar hoje, para vocês, eu espero que o Anderson Almeida, tenha gostado, agora, como eu falei, né pessoal, eu com a minha configuração aqui, bem básica, bem básica, eu consigo trabalhar, aí, numa boa, tirando os vídeos da igreja, que demora bastante, mas fora isso, os tutoriais, eu renderizo super rápido, aí, não chega nem a 30 minutos, eu consigo, enfim, trabalhar, eu consigo fazer as coisas, mas eu sempre faço aqueles procedimentos, de limpeza, limpeza de disco, desfragmentação, outra dica muito boa, antes de você renderizar, qualquer projeto no Sony Vegas, faça uma desfragmentação, faça uma limpeza no seu computador, e reinicia ele, aí sim, aí você vai e faça a renderização, tu vai ver que vai demorar bem menos, tá bom? Então, eu fico por aqui, fica aí essas dicas, um grande abraço a todos vocês, e até a próxima programação, aqui no nosso canal. ssrs! tchau, 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 Legenda por Sônia Ruberti